Salve, salve! WP Dicas na área. Novamente, mais um ensinamentos de dominó. E essa dica de hoje, galera, também é uma dica muito importante. É uma dica de profissional, beleza? Aqui quem vai sair no jogo é o meu oponente à direita, com bucha de cena. E antes da gente continuar, galera, vamos contar aqui as pedras da nossa mão, da pequena para a maior. Não temos o liso. Temos dois ais, dois duques, três terno, três quadras, uma quina e uma cena. Então, voltando ao jogo, meu oponente saiu de cena, meu parceiro passou. Ih, rapaz, meu parceiro passou o jogo. O que eu vou fazer? Eu sou o terceiro apatê. Eu era o último, agora sou o terceiro, caso os dois oponentes passem. Beleza, meu parceiro passou. Caiu uma pedra aqui. Cena de quadra. Galera, se o parceiro passou na cena, que é obrigatório. Lembrando que aqui é a saída obrigatória. Ele saiu com cena obrigatória. Não quer dizer que ele está cheio de cena lá, não, beleza? Mas se meu parceiro passou de cena e eu só tenho uma... Ih, rapaz, já caiu duas. Tem quatro cenas fora. Então, já sei que as cenas estão todas aqui. O que eu vou fazer é segurar a cena no máximo. E eu vou ensinar aqui uma dica importantíssima. Caiu uma pedra lá, por sócio do destino, uma pedra que caiu é a pedra que você tem na mão, uma bucha. Que é a bucha de quadra. Você também tem outra aqui, que precisa segurar a bucha de ares. Vamos lá? Meu oponente à direita jogou aqui. Lembrando que se ele tivesse cena lá, é porque ele não tem quadra. E raramente o cara vai quebrar a cena que meu parceiro passou. Ou outra pedra que ele passou. Raramente. Então, se ele quebrasse lá, era porque ele não tem quadra. Aí o jogo ficaria mais fácil. Lembrando que meu Waze ali, rapaz. Meu Waze tá indo pra morte. Calma, galera. Tá indo não. Deixa eu dar um foco aqui. O Waze não tá indo ainda não. Beleza? Olha aqui, o que que caiu? Caiu o Duque. Olham só. Caiu um Duque. Como caiu um Duque, tenho duas pedras pra jogar. Duque de Quina. E Duque de Quadra. E eu tenho a única cena. Claro que eu não vou quebrar a única cena que eu tenho. Porque todo mundo vai falar, você tem que quebrar a cena pra ajudar seus parceiros. Rapaz, meu parceiro já passou. Como ele, quem vai passando, sempre vai ser no último bater. Então, eu vou segurar essa cena aqui ao máximo. Porém, evitando dele virar duas cena. Que isso vai facilitar o jogo deles e vai forçar até mesmo a jogar a minha última cena fora. Então, a jogada certa que eu vou fazer é mandar a pedra que já tem cena na mesa. Que é Duque de Quadra. E olham só o ponto fraco do meu oponente. O que que ele vai fazer? Ele quebrou a cena. Quebrou a pedra que meu parceiro passou obrigatoriamente. Isso mesmo. Então, agora, as jogadas, o jogo, vai começando a se encaixar. É isso mesmo. Se encaixando. Ou seja, aqui eu vou ensinar pra vocês uma dica importante. Pra mim ganhar essa rodada ou dá um passe nele e meu parceiro dá um passe nele, eu vou depender mais do meu parceiro do que de mim. Isso mesmo. Não sei qual pedra meu parceiro tem na mão. Vamos ver aqui a simulação rápida. Não sei qual pedra ele deve ter lá. Tem umas pedras boas aqui. Mas a jogada ideal que ele teria que fazer ali é, sem sombra de dúvidas, botar a pedra ali duas quadras. Cairia terra e cairia quina. Aí, ele fazendo duas quadras. Se ele estivesse com a outra quadra, a pedra, ele porque eu ia passar. Se ele estivesse com a outra quadra lá. A pedra que eu ia botar aqui, é uma pedra que não ia cair cena. E a pedra também, caso meu parceiro estivesse com a quadra, a pedra obrigatória que eu ia jogar é essa daqui. Viu? Essa pedra aqui. Porque o terno, eu já tenho na mão que é a terno em cena. Ele pode até rolar o terno de bucha. Mas, a dica que eu dou pra vocês aqui, caso seu parceiro passe na cena e você tenha uma só, não jogue em ela. Porque ficou fácil saber que as duas pedras estão aqui. As duas últimas não, perdão. Que as cenas estão todas aqui. Então, galera, prestem bastante atenção nessa dica. Eu vou, como eu falei pra vocês, vou sempre fazendo aí dicas de saída de jogo, que são as mais difíceis de saída de jogo de cena. Então, vamos supor que ele tem lá, meu parceiro virou duas quadras com um quadro liso. Vamos supor que meu parceiro tem aqui, meu oponente tem aqui, a quadra de quina. Ele tendo a quadra de quina, vai ficar vulnerável pra mim, dar um passe nele. Porque lá vai estar a quina. E aqui, essa quadra. Mesmo botando aqui, quadra de terno, meu oponente vai jogar lá, quina de cena. E mesmo se eu jogar essa quina de duque lá, ele vai jogar cena, pode ter cena de duque. Mas, a jogada ideal, galera, vamos supor que meu parceiro virou duas quadras, e ele já que jogou quadra e quina, o que eu vou fazer é botar quina de duque. Porque meu oponente não tem quadra. Então, lembrando, meu oponente correu da pedra que está na mesa, e ele quebrou o jogo dele, é porque ele não tem. Então, não quebrem a pedra que seu oponente não tenha ou esteja correndo. Beleza, galera? Então, essa foi uma dica aí muito importante, de saída de cena do meu oponente à direita, saindo, meu parceiro passando, e o jogo vão se enquadrando. Claro, também, antes de finalizar, o meu parceiro, como ele passou no começo, ele pode ter um jogo muito bom de liso, que é a pedra que eu não tenho. Sempre lembrando, se você não tem uma pedra na mão, alguém deve ter muitas na outra. Então, lembrando, meu parceiro, como ele virou duas quadras, ele virou para me ajudar, porque eu, ele dando um passo aqui, eu seria o segundo jogador a bater. Caso eu passe ele, seria o primeiro. Então, se ele tivesse dois lisos, se fosse um jogador egoísta, se ele tivesse lido o jogo todo na mão de liso, ou tivesse um liso fora ainda, ele ia virar dois lisos. Com certeza, se o liso fosse todo dele, ele poderia fazer dois lisos. Mas, como não é, ele optou em fazer duas quadras. Beleza, galera? Então, a dica está aí. Resumindo rapidamente, meu parceiro, passou com a saída do oponente direita de cena, e ele não tem a cena, e eu só tenho uma cena, você segura o máximo essa cena, até a terceira rodada, e vai sempre distribuindo pedra na mesa, para ver o oponente quebrando aquela cena. Beleza, galera? Sempre evitando de virar duas cenas, né? Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem gostou aí, deixe seu like, se inscrevam aí. Muito obrigado pelos inscritos. Mando salve para todos vocês. Beleza? Até o próximo vídeo, que eu vou trazendo mais e mais dicas de dominó. Até o próximo vídeo aí, galera. Tchau. Deixe seu like. Tchau. Tchau.